Garantir o fornecimento de energia com preço justo para o consumidor e as empresas. Os investimentos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, tanto em transmissão quanto em geração de energia, atingiram nos últimos três anos quase 200 bilhões de reais. Nos últimos três anos, o Brasil aumentou em 10.200 megawatts a capacidade de geração de energia elétrica com o PAC-2. Para se ter uma ideia, é o suficiente para abastecer as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte juntas. Nesse período, grandes usinas entraram em operação, entre elas a hidrelétrica de Giral e Santo Antônio, em Rondônia. O último balanço do PAC-2 também mostra que 33 usinas eólicas começaram a operar e outras 140 estão em construção, além de nove hidrelétricas, seis termoelétricas e cinco pequenas centrais hidrelétricas. A estimativa é que essas novas fontes aumentem em mais de 26 mil megawatts a capacidade de geração de energia do país. E para distribuir toda essa energia, o PAC-2 investiu, desde 2011, 152 bilhões de reais na área de transmissão. Com esses recursos, 32 subestações já foram concluídas e outras 30 estão em obras, como essa aqui de Lusiana, em Goiás, que está sendo ampliada. A previsão é de que até o fim de abril, a ampliação esteja concluída, para melhorar a distribuição de energia na região. Ela é feita através de estudos de empresas especializadas, contratadas pela ANEEL, para suprir a demanda em determinados locais. Nos últimos três anos, 31 linhas de transmissão foram construídas, com mais de 9.800 quilômetros de extensão. Outras 37 linhas estão em obras. No PAC-2, 11 leilões também concederam 19.600 quilômetros de novas linhas de transmissão, com investimento previsto de 21 bilhões de reais. E até a próxima.